Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Olha, o percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel passa para 8%. Com a medida, o Brasil também abre espaço para reduzir as importações de óleo diesel. Quem explica para a gente é o repórter José Luiz Filho, que tem os detalhes para a gente lá da nossa redação em São Paulo. Oi, Zé, bom dia mais uma vez. Olá, Leandro, bom dia mais uma vez. A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e assinada pelo presidente Michel Temer já foi publicada no Diário Oficial da União e está em vigor desde ontem. O aumento para 8% do percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel vendido nos postos é o primeiro de uma série. Em 1º de março de 2018 e 2019, o percentual de biodiesel na mistura deve aumentar respectivamente para 9% e 10%. Essa adição de biodiesel coloca o Brasil em destaque no mercado internacional do produto. Atualmente, Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores desse tipo de combustível. Só nos últimos dois anos, com a adição do 7% de biodiesel no diesel convencional, a capacidade instalada de produção chegou a 7,2 bilhões de litros. Com a adoção do novo percentual de 8%, o Brasil também abre espaço para a redução das importações de óleo diesel comum, além de favorecer a agricultura familiar e o agronegócio por meio do incentivo à produção de plantas oleaginosas. E isso ainda contribui com a preservação do meio ambiente, já que o biodiesel é menos poluente que o diesel convencional. Leandro, volto com você, hein, Brasília? Ok, Zé. Obrigado pelas suas informações. Em São Paulo, a gente volta aqui para Brasília para falar com a repórter Mara Kenup, porque começa hoje o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Mara, quais são suas informações? Olá, Leandro. Olha só, desde as 8 horas da manhã desta quinta-feira, a Receita Federal já começou a receber as declarações do Imposto de Renda 2017. E não pode esquecer o prazo. O último dia é o dia 28 de abril, exatamente às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 28 de abril. A Receita estima que mais de 28 milhões de pessoas devem fazer a declaração. Está obrigado a prestar contas com o fisco às pessoas que tiveram rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano passado. E, é claro, os contribuintes que correrem aí para entregar a declaração logo no início vão ter prioridade para ter a restituição, receber a restituição antes dos demais. E o programa gerador da declaração está disponível na internet desde o dia 23 de fevereiro. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Downloads de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Para dispositivos móveis como tablets e celulares, o contribuinte deve procurar a loja de aplicativos Android ou iOS. E multa para quem não entregar, não fizer a declaração ou não entregar no prazo, a multa é de R$ 165,74. É o mínimo, hein? Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, os brasileiros estão vivendo cada vez mais. Com isso, a estimativa é de que o número de idosos ultrapasse 60 milhões de pessoas em 2050. E uma das consequências desse envelhecimento é a necessidade de reformar o sistema previdenciário. Mal começa o dia e essa praça na zona sul do Rio de Janeiro já está assim, cheia de gente cuidando da saúde. A maioria das pessoas tem mais de 60 anos e contam qual o segredo para se manterem tão dispostas. A gente acorda de manhã, né, lógico, e a gente vem pra cá, ou então faz caminhada, né, porque aqui tem um exercício de segunda a sexta, né, com a professora, os aparelhos. Todos os dias uma caminhada. E vou lá pro Fluminense, faço uma natação, mil, dois mil metros. Aos 80 anos, Dona Senhorinha é o exemplo da turma. Vou pagar conta no banco, vou na padaria, vou fazer compra, dou uma caminhadinha, vou mandar forrar sofá e cuidar da minha calapicita. Só isso que eu faço. Cenas como essa devem ser cada vez mais comuns no país daqui pra frente. Isso porque a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. Em 2010, o número de idosos no país representava 10% da população, mas a tendência é que esse número triplique até 2050. A expectativa de vida aumentou graças aos avanços da tecnologia médica, a melhor acesso a serviços de saúde, melhoria das condições de vida da população de uma maneira geral. Dados do IBGE mostram que no ano 2000, o número de pessoas com mais de 65 anos representava mais de 5% da população total. Naquele ano, a expectativa de vida era de menos de 70 anos. Mas a pirâmide etária vem se transformando ao longo dos anos. No ano passado, o percentual de pessoas acima de 65 anos era de 8%. E a expectativa de vida já atingia os 75 anos. Para 2030, devemos ter mais de 13% de pessoas nessa idade. E a expectativa de vida deve passar dos 78 anos. Mais idosos por um lado, menos nascimentos por outro. Cada vez mais as famílias estão optando por ter poucos filhos, como é o caso de Cristiane. Ela e o marido priorizaram a vida profissional e os estudos para só depois encomendar o Pedro, filho único do casal. A vontade de ter outro filho a gente tinha, mas aí toda vez que a gente sentava para pensar, a gente via o custo, a qualidade de vida que seria comprometida para os dois, no caso, tendo um segundo filho, a questão de ter com quem deixar. Então, isso tudo pesou. Para a professora, a escolha por uma família cada vez menor é uma tendência dos brasileiros. Eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que não é uma só não, mais de uma que optaram por não ter filhos. Elas optaram pela vida profissional. Para a pesquisadora, a mudança na configuração familiar do brasileiro pede urgência por uma reforma na Previdência. Quanto mais demorar, mais dura vai ser a reforma, porque isso está acontecendo em quase todos os países do mundo. O envelhecimento coloca esse desafio. A base que sustenta o topo, que são a população mais envelhecida, a base encolhe, e o topo alarga, ela não dá conta de segurar. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.